A NASA transmitiu nesta sexta-feira via Twitter a primeira caminhada espacial deste ano. Os astronautas Anne McLean e Nick Hague da Estação Espacial Internacional trocaram antigas baterias por novas à base de íons de lítio. Eles também instalaram placas de energia solar no laboratório. A próxima caminhada espacial, que também envolverá trabalho de substituição de baterias, está marcada para o dia 29 deste mês. Dessa vez, Anne McLean e Christina Koch serão as enviadas. Caso o cronograma seja seguido sem alterações, essa será a primeira caminhada espacial exclusivamente feminina na história da NASA. HostGator, seu site sempre no ar. Acesse hostgator.com.br Acesse hostgator.com.br